Poxa vida, falando em convidado, então vamos lá apresentar a nossa convidada de hoje. Do Diabasso, que vem aqui, não tem nada pra fazer, né? Porque vem no feriado, né? É, tá sem evento hoje, né? Tá sem evento hoje, né? Apresenta a nossa convidada aí, Samuel. Hoje estamos com uma DJ que toca na Night aí, Campo Grandense, várias bibocas. Hoje ela vai contar pra gente todos os rolês muito loucos que ela vai. DJ Gaesa, palma! Nossa plateia ali, ó. Consegue ver nossa plateia? Consegui. Boa. Ali sentado, você consegue ver? Ah, sim, muita gente. É igual o sexto sentido. Só quem tem o dom que enxerga. Não para com isso, mochão. É verdade. É a plateia virtual. Virtual, é virtual, mora no nosso imaginário. Mora aqui no computador. Ah, é no computador, mas às vezes eu vejo ali um sentado ali. Ah, tá, entendi. Como é que você tá, Gaesa? Tô bem. Bem-vinda, Gaesa. Olha, sabe por que choveu? Por quê? Você é a primeira convidada que chega no horário, né? Olha. E no feriado, hein? Não, eu sempre chego no horário, não atraso. Só se acontecer algo muito absurdo. Tipo, ficar trancado pra fora. Porque eu mudo apresentar. Mas ainda chegamos no horário. É, não. Quando chega no horário, o burro me tranco pra fora. Com o entrevistado. Meu Deus, nossa, que derrota. E na chuva. E na chuva, mano. A Gaesa até já participou, já tocou aqui na rádio, no Rota 102, várias vezes, né, Gaesa? Várias. Com o Jackson Cebalo? É, ela participou com o Jackson Cebalo. Aí, semanas atrás, ela fez uma... O Jackson, você deu o horário dele só pra ela. Ela tocou dois sets aí. É, a gente... É o grande Jackson. Eu sempre apresento o Rota. Tá aí, já. Inclusive, legal. Você é amiga do Jackson, então? Sim. O que você tem a dizer sobre o Jackson? Ou é um menino... Assim, porque a gente recebe muitos feedbacks do Jackson. Que ele é um menino que sempre anda com pressa, assim. Como assim? Às vezes, os fãs querem tirar uma foto, querem conversar com o Jackson, ele passa igual um relâmpago. Aí, as pessoas falam, né? Tentei falar com o Jackson. Mentira fora dessa. Eu também. Não, não, não. Você, qual foi a sua primeira impressão quando você viu o Jackson? Ó, Jackson, eu não tenho nada a ver com isso. A sua boca tá falando. Primeira vez que você viu o Jackson, o que você achou? Menino, não quero nem... Eu preciso contar. Se eu contar, vou queimar o Jackson. O Jackson. Ele é igual comida japonesa. Na primeira vez, você não aprecia. Você tem que ir comendo, entendeu? Como assim, gente? É, comida japonesa é verdade. Primeira vez que você vomita, você não gosta muito. Você tem que ir comendo. Aí você se apaixona. Queria, agora eu já sou apaixonado pelo Jackson. Bata, passeia. Ai, meu Deus do céu. Mas sério, quando você conheceu ele, você não foi muito com a função dele também? Não, não, não foi isso, não. É que eu estava lá no Bartô, tocando lá. Ele mora lá? Ele mora lá. Ele faz evento lá também. Aí, mora lá. Ele mora no Bartô. E aí, ele chegou lá e a gente não se conhecia. E aí, ele falou que já conhecia o meu trabalho e tudo mais. Eu ainda não sabia quem ele era. Aí, ele me gravou lá, me chamou pra vir aqui conhecer. E ele falou pra mim, vamos lá no Rota. Aí, eu não sabia. Achei que era o Rota. Você achou que o seu Rota Bar, poxa. Vamos lá no Rota. Gente, três da manhã eu não vou em Rota nenhum. Não, não, não. Meu Deus. Já pensou, Viri? Que desencontro, hein? Pois é. Esse povo da nova geração não conhece o programa tradicional. É um programa que tem há 25 anos nessa cidade. Mas ele não falou nem Rota 102. Ele falou, vamos lá no Rota. É, no Rota. Entenderia isso daí também. É, porque tem o bar que chama Rota. É, tem o Rota. Aí, eu falei, não, três e meia da manhã, não. Eu tenho que ir pra outro lugar. Não dá pra ir no Rota agora, não. Ele, não, é no programa. Eu, gente, menino. Não explica direito. Meu Deus. Ele não chamou pra colar figurinha, não? O que que é isso? Da Copa? Figurinha da Copa? Não. O que que é isso? Não era na época. Não foi antes da Copa. Pior que Rota, nome... Ixi, faz horas. Faz muito tempo isso daí? Faz. Ah, é uma verdade antiga. Pior que Rota aqui em Capo Grande é 67. Tudo chama 67. É a promoção. Aham. Verdade, né? Tem um monte de 67. Aí, abri um brechó, brechó 67. Um negócio de... Como é? Comida, manhã 7. Verdade. Tem banda? Atitude 67. Atitude 67. Verdade. Só por causa do DDD. Não sei. Eu acho que é uma... Como é que fala? É pra poder... Reforçar. Reforçar o Mato Grosso do Sul, não é? Eu vou fazer 7 e meia. Quando eu abrir alguma coisa aqui. Só pra contrariar. 7 e meia. Eu vou ser o anticristo. Samuel 7 e meia. Ai, ai. Ô, Gaeza, como é que foi que você se... Entrou no meio desse negócio? Ah, vou ser DJ. Ai, é... Sempre me falam que eu gosto... Eu gosto muito de festa. Que eu tenho muita energia. Aquela coisa toda. Eu gosto realmente. Aí, começou com a ideia de tocar em casamento. Eu tenho um primo que ele trabalha com casamento. Ele é pianista e tudo mais. Aí, eu comecei a tocar com ele. Fui e fez um curso só pra tocar em casamento. Achei bem simples e tal. Comecei a tocar em casamento. E aí, eu recebi uma oportunidade. É, pra tocar na Lotus. Uma vez. E aí, eu nunca mais parei. Falei, ah, não. Quero balada. Não quero casamento, não. Existe um curso de DJ pra tocar em casamento? É, porque você tem que ter o básico. Saber mexer no equipamento, né? Mas, se eu não sabia, a profissão de DJ... Assim, pra você trabalhar assim por contrato, né? Contrato não, por cachê, não precisa. Mas, quando você vai ser, tipo, residente de um local com carteira assinada, existe a profissão de DJ. O Jubife, né? Existe a profissão de um DJ. Existe, dá pra registrar um DJ na carteira. Além do MEI, dá pra registrar um DJ na carteira também. E pra DJ, você precisa ter o tal do ERT. Exatamente. Será que o Jackson é registrado no Bartô? Não sei. Ele toca todo dia lá. Que legal. Eu tava aprendendo, você lembra? Vocês viram isso aí? Eu vi que você vinha aqui na frente. É, minha carreira foi igual de uma galinha querendo voar. Já viu? Termina, Robert. Tu nunca viu a galinha tentando voar? Não, nunca vi. Entendi. Ah, tá. Eu tinha um dia no bar e tal. Subiu e logo caiu. É, toquei no show do Jackson mesmo. Aí ele falou assim, vai pra lá, vai pra lá. Vai pra lá, vai pra lá. Aí não deu muito certão. Quantas aulas você fez? Eu fiz umas três, mas até que eu tava bom. Ah, por que será, né? Que eu não gostei. Três. É que, ah, não foi muito bom, não. Não. Não vai dar bom. Mas a Gaísa é uma boa DJ. Gaísa, a gente queria saber quais as bibocas que você toca, né? Nossa. Antes de falar da biboca, você fala... Cada DJ tem um estilo de música que gosta mais. Isso, né? O Jackson, por exemplo, ele gosta de misturar. Ele mistura vários estilos diferentes. Eu também gosto de misturar. Mas qual que é o seu estilo que você gosta mais de botar ali na controladora, na CDJ? Olha, eu realmente gosto de misturar. Parece inacreditável, mas eu adoro... Como eu adoro fazer festa, se você for num evento meu, você vai ver. Eu toco pagode, eu misturo sertanejo, tudo. Tudo, tudo, tudo. Legal, diferente. Dependendo do horário, dependendo da balada, é onde eu invisto, entendeu? Tanto que o povo gosta muito quando eu toco por conta disso. Porque aí eu sempre misturo um pagodinho ali, sabe? Não fico sempre no básico. É legal, é legal. Só que tem lugar que você vê que o povo, ah, quer dançar só funk. Eu não vou meter um pagode ali. O povo tá cansado de escutar pagode. Já tô com uma banda de pagode, um grupo, né? Então vai só funk mesmo. Você não é o DJ que quebra clima, né? Tem DJ que quebra o clima. Não, já falo... É, não, não. Só não. Não sou. Mas tem DJ que é pago pra fazer isso. Pra quebrar o clima? É, tem. Mentira. É, tem coisa que tem que parar. É, porque assim... Tipo... Pra galera ir caindo. É, ou pra ir embora, ou pra vir uma outra banda. Entendeu? Nossa, que horror. Eu sabia disso. É verdade. Agora tudo faz sentido. É o DJ quebra a festa, é. Ele é pago pra dar aquela... Fechar mesmo. É, fazer uma pausa pra dar uma... Pra ir diminuindo o pique, a animação das pessoas. Às vezes a casa já tá fechando, o local tá fechando. Quando começa a tocar uns flopados, tipo, latino... É, nem por estilo, mas acho que também diminui o ritmo, né? Vai diminuindo o BPM. Colocar um prog, assim, que é um negócio que o povo fica, tipo, o que tá acontecendo. Isso, é. Todo negócio, então, né, Vini? Igual no Bartô mesmo. O meu toco, bem no final, o DJ lá sempre encerra. Só que eu não... Eles não falam pra mim fazer isso. Pode animar, animar, só que aí quando encerra, eles encerram completamente. Entendeu? Puxa da tomada. É, puxa literalmente da tomada. Eu era com a Dor Sertanejo, sabia desse fato? Eu já ouvi você falar sobre isso. É, eu fiz dois shows na minha vida. E os dois foram no Bartô. Ah, eu ouvi você falar sobre isso no dia que eu tava gravando. O segundo show, eu fiquei por último. Que eu ia ser a grande atração. Aí eu tava emplacado, pensei que eu era o Gustavo Lima, falei assim, vou até 10 da manhã, né? Igual o embaixador, vai sair churrasco. Meu irmão, desligaram o som, a tiazinha começou a jogar o balde, assim, começou a limpar. Já é. Tchau, obrigado. E eu cantando lá, doente de amor, tchau. Nessas horas você escuta, você lembra da fala da sua mãe, né? Meu filho, meu filho, você vai ver coisa ainda. E ela tava lá, tadinha. Ela ficou tão triste, falou, meu filho é tão flopado, credo. Agora fala, assim, como é que é, dos locais do... Isso, os lugares perigosos que gaísa topam. Nossa, que perigosos. Perigosos? Perigosos? O que, Vini? A menina vai te colher. Você vai falar mal dos bairros de Campo Grande, o povo vai te bater. Não, a gente vai falando mal não, mas é perigoso. Como, eu não posso falar, aqui tem uma frase muito pesada que eu ouvi essa semana. Que eu não posso falar. As pessoas mais perigosas dessa cidade moram no Dama. Ó, perigosos. Sério? Você entendeu? Essa frase é profunda, hein? Climão, Climão. É Climão. Mas é profundo isso, né? É, ó. Reflita, ó. Aluguei o triplex da cabeça do ouvinte agora. Então, Gaia, eu queria que você soubesse o que você falasse pra gente. Os lugares perigosos que você... Perigosos não, aqueles lugares que você fala, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Que você tá ligando já a CDJ, né? CDJ numa mão e o Furico na outra. Ah, eu não tenho problema nenhum em tocar lugar nenhum. Eu vou mesmo, sabe? Acho que é isso. Todo mundo quer aproveitar, quer curtir também. Só que já aconteceu situações, assim, fora da cidade, de... Eu passei por uma situação, por exemplo, em Aquidauana, que o segurança não tinha um treinamento. E aí ele foi tentar tirar um rapaz da balada e ele puxou spray de pimenta e acabou com a festa. Tipo, um monte de gente foi internado e virou uma desgraça, sabe? Nossa! Tranquilo, né? E aí o cara teve até que responder por isso, porque ele ficou nervoso, não sabia o que fazer, colocou o spray na cara da pessoa e não pode, né? É, não dá assim. E aí deu um bafão. E você tava tocando? Ah, mas acontece. Tava, passei mal. Você não parou? Please don't stop the music? Não parei. Olha, isso que é DJ. Cara, eu ficava surda. Qual quebranitinho. É que ficou uma galera, assim. É, o spray de pimenta, ele causa um problema não só em quem recebe o jato, mas que um cheiro. E assim, fica... E o lugar era muito grande, então assim, você via lá no fundo aquele monte de gente sendo ambulância, cara, foi um negócio assim... Que bacana, foi uma festa de arromba, né? Do nada, aquele cheiro forte. E a garraça aqui, ó, ó. Não, e eu lá, passando lá. Mas deu certo, deu certo. Quem tava... Quem sobreviveu, sobreviveu. Ô, louco. Que sobreviveu, que sobreviveu. Olha, olha a nossa plateia, ele tava no show. Essa plateia aqui, né, que sobreviveu. Mas é interessante, no interior é onde acontece mais as coisas mais, assim, doidas. É no interior? Com certeza. O povo do interior é doidinho, né? É doidinho. Ixi, eu já vi cada coisa nesse exterior, gente. Conta mais uma pra gente. Mais uma. Hoje é dia das crianças, ó. As crianças estão ouvindo, inclusive. Teve uma vez que, em Corumbá, que aconteceu isso. Corumbá, é. Eu fui lá e teve uma briga. As meninas começaram a brigar por conta de homem, normal, né? Nada que um dia após a noite. Toda festa. E aí elas brigaram e elas viram extintor de incêndio. Ah, uma bandera. E a menina não pegou o extintor e atacou na outra. Ô, louco. A outra ficou toda branca. Não, tipo a perda. A outra ficou toda branca, assim, começando... Nossa, foi... Eu fiquei gente... Era melhor ter tacado do que... Deus me livre. Para de ficar botando ideia na cabeça. Deus me livre. Deus me livre. Por que você vai agredir uma pessoa, atacando o extintor dela? Pô, mas aquele que solta o carbono... Aquele pozinho. É, gelado aquele troço. Ela quis congelar a outra. E fica coçando depois. Não, ele fica coçando. Ele tá velha. Ele precisa apagar o fogo. Vou apagar seu fogo. É, gente, acontece... É muita coisa que acontece. Você tá doido. Por quê? Nossa, é triste isso, né? Uma vez eu tava saindo de um baile funk, Vini. Aí o cara... Eu cheguei na frente e o cara falou assim... Eu vou pegar o grandão. Sacou duas armas, velho. Parecia o Tomb Raider. Aí eu olhei pra trás. Eu era o mais alto ali. Falei, o grandão sou eu. Eu entrei debaixo da Kombi. E fiquei lá. Aí ele falou, vou pegar o grandão. Falei, meu Deus, será que sou eu? Tá, agora vamos lá pra pergunta que não quer calar. O que que você fez? Não, aí... O que que você tinha feito? Aí eu fiquei clamando debaixo da Kombi. Falei, Senhor Jesus, eu sou um servo, meu pai. Ok, nessas horas todo mundo reza, né? Eu sou o filho único, consolo da mãe. Por isso eu nem servo o exército, meu pai. Aí ele começou a falar o nome do cara mesmo. Era o Washington. É o Washington. Falei, ah, não sou eu não. Aí saí da Kombi. Tchau, amigo. Ah, tá. Tomara que você ache o Washington, viu? Tchau. Aí já virou palhaçada, né? Você não tem medo de nada, cara? Você vai lá assim, tipo, ah, vamos no rolê tal, gravar. Cara, não tenho, não. Todo mundo fala assim também, tipo, nossa, o que que tá acontecendo? Eu vou, não ligo, não. Você vai sozinha? Vou, às vezes sim, às vezes não. Vou com as meninas. Depende. Não ligo, não. É corajosa, menina. Isso aí, isso aí. Você vai também, eu vejo, os lugares que ele vai, a gente eu te recomendo. Daqui a pouco eu tô tocando aí, daqui a pouquinho. É que eu tô pagando de menino, porque eu também vou em todos, né, Vini? Se eu falar que eu vou em todos, também vai a audiência falar assim, ó, dois valentes. Ô, Gaysa, como é que foi assim pra você começar nessa área de DJ, assim, que é majoritariamente dominada por marmanjo? Difícil. É difícil. Como é que foi pra você conseguir seu espaço, assim? Ah, eu fui entrando, fui me encaixando lá. E realmente, quase não tem mulher, assim, na balada que eu toco, estilo que eu toco, né? Porque no pop, assim, tem mais. Não, mas mesmo assim, eu vou falar uma experiência aqui do Rota mesmo. Nós tivemos uma DJ por um período residente que alternava com os meninos também. Ela ficou um ano, mais ou menos, né? Depois ela, por questões de agenda, precisou sair. Mas assim, era uma e eram cinco. São cinco homens. E era uma mulher. É, sou eu nos fly, por aí. Então, como é que é, assim? Cinquenta e cinco homens e eu de menino ali no meio. Hoje você já é conhecido, o pessoal já te reconhece. Mesmo porque poucas mulheres, né? Tipo, ah, Gaysa, no caso da que eu tava falando, ah, Natália Buqueque. Ah, Natália Zé Ligueira. Então assim, o pessoal conhece, porque não é muitas. Mas assim, como que foi começar? O pessoal não virava a cara? Não fechava, tipo assim? Virava. Até hoje. Eu faço aí, gente, faço muita coisa. Ixi, eles criam um picuinha. É um negócio muito... Mas assim, eu sou bem tranquila. Eu acho que eu faço o meu trabalho e vou embora também. Não dou trabalho pra ninguém. Vivo a minha vida. Tá tudo em paz. Eu só tô trabalhando, fazendo o meu. Tá tudo certo. Eu realmente não ligo, sabe? É, porque diz que tem, né? Nessa área de... Tem. Trelha de suspense. Nessa área de DJ. Tem, tem. Essa é a pergunta que eu ia fazer no final. Mas eu já vou fazer agora. Então vai. Vai causar. Eu gosto de polêmicas. O meio do DJ. O meio do DJ. Tem muito traíra. Olha. A música é ótima. Traíra? Como assim traíra? Traíra. Aquela pessoa que gosta de puxar o tapete. Ah, tem. Eu tenho... Eu tenho... Eu, particularmente, tenho dois fixos, assim. Dois fixos? Duas pessoas fixas. Duas enjeção de saco fixo. Que fala muito de mim. Só que as pessoas me contam e eu falo. Ah, eu tô bem tranquila, assim. Deixa eu falar. E são DJs conhecidos? Ah, não são conhecidos, não. Depois você vai botar pra gente. Mas eles me contam. Aí eu fico... Ah, eu nem... Porque meus contratantes sabem, ó. Eu não chego atrasada. Eu não dou trabalho nenhum, entendeu? Adoro tocar música que o povo vai dançar. Então, tô nem aí. Eu não ligo, não. Mas tem. Mas tem, tá vendo? Acho que todo lugar tem. Aqui com certeza. Aqui na Blink eu não sei, não. Mas dos meios que eu frequento, nenhum é pior que o jornalismo. Sério? Nossa! Até eu aqui agora já não penso. Nada. Caso, caso. Pode pôr DJ, engenheiro. O que for. Ninguém é pior que jornalista. Se você for secretária, você vai ver um pouco por cima do seu papel. Não tem como. É o ser humano. Realmente, toda área tem. Mas olha, vou falar a real. Mas o jornalismo também pensa. O jornalismo, credo. Eu fazia faculdade e os caras começavam a pensar. Você pensa, eu preciso da matéria aqui. Vocês também, ó. Aqui não. Não, mas é lá dentro. As pessoas me tratam como uma cunaíma do jornalismo. E eu sei onde você trabalha. Trabalhou, hein? É de lá que eu tô falando. Brincadeira. Não, eu perdi. Você tá falando da faculdade. Da faculdade. Eu tô falando da faculdade. No outro lugar que eu trabalho, todo mundo me ama. Nossa, eu tô brincando. Mas cara, eu vou falar. Eu já trabalhei em outras profissões também. E eu já trabalhei em órgão público. Em órgão público também é complicado. Sério? Porque assim, você é... Porque existe uma rixa assim, ó. Todo órgão público é... Assim, eu tenho os concursados. E tem aquelas pessoas que são um cargo de carreira. É, que é o cargo de carreira não. É o cargo de comissionado. Ah, tá. Por exemplo, mudou o prefeito. Aí muda a gestão, sei lá, da secretaria de não sei o quê. Aí muda o diretor, o secretário. Aí o secretário leva a galera dele. Mas lá dentro da secretaria tem as pessoas que são concursadas. E aí existe um problema entre quem é concursado e quem é comissão. Porque normalmente o comissionado, ele é levado lá pra ser chefe de algum setor. E o concursado é funcionário. Entendeu? E aí cria um problema. Porque assim, o cara estudou pra estar ali. Fez um concurso, fez uma prova. Às vezes numa área específica. E alguém que só foi indicado tá lá. E aí cria-se atrito. Às vezes o cara tá lá há 10 anos trabalhando. E o... Acabou de chegar. É, o comissionado chega lá, tipo, nem conhece da área. Nem é da área. Entendeu? Eu trabalhei... Eu não sou daqui de Campo Grande. Sou do interior de São Paulo. Eu trabalhei numa empresa pública. Num departamento de compras e licitações de um órgão público. Que ninguém... Eu era concursado. Mas quem trabalhava... Eu era o único concursado do setor. Os outros dois trabalhavam comigo. Eram comissionados. E nenhum deles era da área de licitações. Nenhum deles era da área de administração. Que é a área de compras e licitações. Nem do financeiro. Nem de contabilidade. Nada disso. Eles eram advogados. Olha que absurdo. E aí... Você fica assim... Caraca, meu. Nem sabe o que tá fazendo. É, tipo... E aí? Né? A pessoa chegou ali agora. E tal. Não sei o que. Então tem bastante treta. Tem bastante problema. E é muito difícil você escutar de alguma pessoa que não é da área. Mas o que que eu penso? Eu trabalhei... Eu sou que nem a Jade Picom, tá, gente? Trabalho desde os 14 anos toda milionária. Sério? Não, eu trabalho, mas não sou milionária, infelizmente. Mas desde os 14? Eu comecei a trabalhar com 14 anos. Você fazia o quê? Eu comecei a trabalhar na loja no centro de Campo Grande. Não, mas não era na família da loja? Não. Ah, então não é a Jade Picom, não. Não, é que é... É que ela fala, né? Saidade, saidade. Comecei com 13. O pai abriu a empresa pra ela. E aí eu comecei com 14 anos, trabalhando em loja e tal. Então, sabe, eu já vi tanta coisa. Por isso que eu não ligo. Porque, gente, é tanta picuinha que causa, assim, em loja. Eu trabalhei já em... Foi em comércio, depois em... Em clínica. Então, tipo, sempre tem, em todos os lugares. Aí você aprende a ficar... Nossa, tem ainda mais comissão. É porque tem comissão, tem a meta, sabe? Você tá doida. Você tá doida, né? Sim. Mas olha, eu... Igual eu tava falando. Eu trabalhei em empresa pública, que tem muita picuinha entre concursados e cargos comissionados. Mas eu, como eu trabalho... Eu sou produtor e apresentador do Rota. Trabalho com todos os DJs do programa. Conheço vários de Campo Grande, que já passaram pelo programa. Eu nunca vi um meio com tanta picuinha como é o meio de DJ. Chocada, baçada, baçada. Sério? O meio artístico. É, tem uma verdade. Eu vou contar uma coisa, então. Conta. Pra vocês terem noção da... Depois eu mostro pra vocês. Tem um grupo de DJ, inclusive. Tem, eu sei que tem. Tem um grupo. No Zap? No WhatsApp. Meu Deus. E já me mandam prints pra mim, comentando meu nome, printando meu perfil. A galera me queimando pra contratante. Você não tá nesse grupo? Não tô. Na hora que nasceu esse grupo, eu já, ó... Eu que não vou ficar nesse meio, entendeu? Eu tenho minhas amigas já, o contratante me contrata. Só que aí, quando falam de mim pro contratante, o contratante me conta. Porque os contratantes ficavam virando amigo, entendeu? Daí eu fico sabendo. Quantos DJs tem, mais ou menos, no... Cara, faz bastante. Uns 30. Nossa, tem muito. Muito mais. Porque eu lembrei de outra coisa aqui, que eu falei do jornalismo, né? Fiz o Exposed. Agora eu vou falar de outro meio. Stand-up. Stand-up. Não tem 15 e é tudo um safado. Aí, gente, não tem como. Todo lugar é assim, não tem como. Não tem 10 e fica de safadeza. Fora que quer fazer piadinha no tempo inteiro. Você já viu um dentista obturando um dente quando ele se reúne com os outros dentistas pra beber no bar? Não. Então não fica fazendo piadinha. Faz piadinha no palco, meu. Comediante não tem limite. Tipo assim, vai se encontrar... Mas não tem jeito, tem profissão. Não, mas tem... O pintinho, o pio, fala, meu irmão, para, 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 para. Ai, gente, tem profissão... Não, é todo lugar que tem. Mas tem profissão que não tem jeito, você... Tem, sim. Não. E quer fazer piada o tempo inteiro. Comediante tem que ter limite. Ou de um limite do humor, não fazer piada o tempo inteiro com o comediante. Tem as sacadas, pega ali as coisas e não tem como desligar. É igual, por exemplo, o apresentador de rádio. Você acha que eu saio daqui e eu fico mudo? Não tem jeito. Não, você não fica mudo, mas você não fica... Olá, gente. Mas eu não faço isso nem aqui na rádio. Não, então... É, a voz dele é assim mesmo, é. É, a voz dele é assim, mas você não tem o feeling, você... Mas eu lembro a primeira vez que eu ouvi a sua voz, eu fiquei assim, cara, a voz dele é exatamente assim, porque o Jackson não tem a voz dele, não sei o que acontece quando ele grava, muda a voz dele. Ah, não, depende do que eu gravo, eu mudo também, mas aqui... E a sua é igualzinho, caramba, é muito jornalista 24 horas. Mas tem profissão que não tem jeito, cara, não tem jeito. Não, não, tem que dar um jeito. Esse é o limite do humor pra mim. É você parar. Agora, para, para. Agora pronto. Chega, vai fazer um show, vamos fazer. Regrão do humor. Eu vou te pôr nos grupos de comediante. Inimigo do humor. Eu não paro nem aqui na rádio. Vou te pôr nos grupos de comediante. Inimigo do humor. Inimigo do humor. Eu sou o inimigo do humor em off. Estamos em off, estamos em off. Desliguem, desliguem as piadas. Ah, para, você não para nem aqui na rádio. Grupo de, nossa, o grupo dos comediante aqui. Meu Deus, o cara do viadinho. Então, mas o problema é isso, o problema é grupo. Eu conheço alguns comediantes aqui de Copa Grande. E o que você acha? Ah, tá vendo? Eu não tô maluco na minha tese. Não precisa de um limite? Não. Cara, mas assim, olha, eu vou falar a real. Tipo, não é porque nós estamos ao vivo aqui, não. Porque esse programa é ao vivo, a gente fala o que tem que falar. Se fosse, a gente falaria. Mas, por exemplo, eu já passei por rádios onde também, ó, existe umas rixas entre locutores. É absurda. Tipo assim, que os caras no ar são super amigos, mas assim, fechou o microfone e nem conversa. Mas aqui na Blink não tem isso. Aqui na Blink todo mundo se gosta, todo mundo conversa. Se abraça, né? Todo mundo troca ideia. Faz uma oração antes do programa começar. Quando acaba, a gente se abraça. Não, porque aqui é uma empresa laica, respeita a crença de cada um, né? É, uma oração. Mas aqui, assim, é tudo, é muito de boa trabalhar aqui, assim. Agora, quando eu comecei a ver esse lado do DJ, eu falei, gente, não é possível. Os caras trabalham. É, o Jackson conversou comigo já sobre isso também, falou, me contou as dele. Eu fiquei, gente, não tem, é todo lugar. Tem que fazer. Mas eu fiquei assim, é muito. Os caras trabalham pra animar as pessoas. É, por isso que eu acho que não tem que ligar, entendeu? Deixa. Porque aí, se você liga, aí causa mais atrito. Eu já trabalhei numa empresa que eu lembro que é uma empresa muito grande aqui em Campo Grande. Que eu fui entrar numa... Eles trocavam de roupa porque era hospital. E aí, então, é vestir aquela outra roupa pra poder entrar, né? Nas salas. E eu entrei numa dessas salas uma vez e eu escutei uma menina falando o meu nome. Eita. Falando assim, nossa, eu não sou... Meu nome é Gabriela, né? Eu não suporto aquela Gabriela. Essa guria tem que sair daqui. Tipo assim. Aí eu pensei, né? Falei, olha só. Tipo, as pessoas se preocupam muito em destruir a outra pessoa. Parece brincadeira, mas existe gente assim mesmo. Então, como eu não ligo, eu falo, eu não vou ficar dando ibope. Deixa o pau torar, entendeu? Se não, e aí? Mas era na firma ali mesmo. Era na firma. Então, eu tô... Eu vejo isso há tanto tempo que eu fico, ah, não vou dar ibope. Vai ser eu que vai dar ibope. O problema é quando a pessoa tem algum tipo de poder. E ela tinha, entendeu? Ah, não tem como não. Ela era a segunda da minha chefe. A minha chefe não queria me demitir de nenhum. Só que ela já causou tanto, tanto, tanto que eu pedi demissão. Eu mesma pedi. Você mesmo não vai embora. É? Pra quê? Isso é inveja, Vini. É igual, às vezes eu fico na... Eu vivo na madrugada, né? Então, eu vivo na contramão do mundo. Quando eu estou trabalhando, eles dormem. Quando eles dormem, eu estou trabalhando. Pra o afegão médio, aquela pessoa que trabalha, ele acha que eu fico na revoada. Que o vídeo aparece editado como um passe de mágica. Que eu sou um popstar. Aí, às vezes, eu chego de óculos escuros e todo mundo, olha como ele é mala. Mas é porque eu estou com acabado. É, não é estilo. Eu achava que você aqui dentro do estúdio usava óculos escuros só pra ficar com charme. Jamais. Eu devia ter trago o meu também. Não, não. Se você ver, às vezes eu olhei, eu pareço um panda. A minha também, tá difícil. De ontem pra hoje, eu dormi uma hora. Ontem, eu fui na Roberta Miranda. Nossa, que lindo. Quando ela tocou, Vini, começou a tocar as buzinas de caminhão. Foi muito legal. Foi legal? Foi legal mesmo? Foi muito bacana, Roberta Miranda. Ela tem cara de ser muito gente boa. Ela falou que ela quer uma casa aqui pra fazer amor. Olha só. Sério? Ela falou assim, eu estou solteira. Quem pode me dar uma casa pra gente? Uma casa eu vou comer, uma casa eu vou dormir, na outra eu vou fazer amor. Olha só. Olha só. Ela vai mudar pra isso? Com quase 70 anos. Tipo assim, vai almoçar nessa casa, dormir, né? Ela falou que ela tem uma coletiva de imprensa de dia. Aí na coletiva ela falou que a maior mágoa da vida dela aconteceu aqui. Aí no show ela falou que ia se mudar pra cá. Eu não entendi nada, né? O que aconteceu da coletiva fora do show. Só que é pra resolver a mágoa. A mágoa. Ela falou que vai estar no livro dela. Olha que suspense que ela fez, Vini. Ela falou assim, a maior mágoa da minha vida. Isso não é suspense. É marketing. Isso se chama marketing. Então, aí sabe o que eu fiquei pensando? Se cada cidade ela falar que a maior mágoa dela é ali. Aí vai todo mundo comprar. Todo mundo comprar o livro. Será que não é uma estratégia dela? Não sei. Ela é esperta. Eu não boto fé. Mas olha só. A gente falou do lado ruim de ser DJ. Mas se você tiver que realçar as melhores coisas de ser. Nossa, eu amo tudo. É porque eu gosto, realmente. Eu gosto de festa. Eu sou... Nossa, eu sou desse jeito mesmo. Então, eu gosto de tudo. Acho que pra pessoa ser DJ, primeiro ela tem que gostar muito de festa. Muito, muito. Muito de gente. Tem que gostar muito de gente. Porque é assim que você conquista as pessoas, né? Você tem que ter uma interação com o público ali. Eu não sou de ficar falando no microfone. Certo. Mas eu sou de ficar gritando. Eu me comunico com as pessoas, assim, de onde eu tô e tal. Porque eu não gosto de ficar parando música. Eu gosto que a música não pare nunca mais, entendeu? Você é tipo Alok? Bota a mão pra cima. Não, eu não fico falando. Eu acho que o Alok é um robô. Como assim é um robô? Não parece? Você quer... Não, na verdade? Você quer DJ? Não parece que você... Tô dizendo, Alok. Mãos para o alto. Ah, gente. Mas ó, vou falar um negócio. Vou defender o Alok. Defende. Se você tá num festival imenso, igual ele toca. Eu não ia me arriscar a fazer uma cagadinha ali, não. Não é? Eu ia deixar gravado certinho. Pera aí um pouquinho. Eu ia morrer de... Entramos em outra polêmica agora. Ah, não. Porque tem pessoas que tem que falar... Você imagina tocar no rock e ir... Não, pera aí. Então, pera aí. Então, quer dizer que DJ não toca ao vivo? Não, toca sim. Traz gravado? É isso? Traz o pendrive gravado? Aqui eu gravo... Aqui eu toco gravado. Não, não. Numa apresentação da noite. Não, para de tentar sair pela tangente. Você não vem, não. Você não vem, não. O Rota? Aqui eu gravo. Aqui eu gravo. Não, pera. Mas é gravado porque o Rota não é mixagem ao vivo, né? Mas na festa é. É, na festa é. Mas na festa você leva os negócios gravados já. Bota o 32 giga lá, ó, pum. 32 giga. Só fica lá. Não, até porque ia ser chato, eu acho. Se for gravado, fica chato. Tipo, você vai ficar parada, só balançando. Dançando. Mas o de... Mas o... Até porque eu não sou uma dançarina profissional. Então eu tenho que trabalhar ali. Porque se eu ficar dançando, eu vou só passar vergonha. Você dança também? Não dança nada. Eu peço. Não, dançar não. É, você vai ficar só fazendo assim e aí não vai fazer nada. E outra, o Alok, ele toca eletrônico. Então é mais fácil. Assim, no sentido de que é o mesmo ritmo. Eu não, eu toco vários. E aí, igual eu falei, dependendo da balada, eu toco. Eu vejo que tem uma galera que gosta sertanejo. Vamos colocar um sertanejinho. Não, mas você conhece DJ daqui que... Não conheço. Que é pendrive? Não conheço. Ela tá guardando o jogo. Não, não conheço. Gente, é igual a gente falar pra vocês. Eu nem fico conversando muito. Não, todos eles são maravilhosos. Mas você nunca viu um DJs levar a controladora e seu olhar... Hum, não tem cabo conectado aqui atrás, não. Vai sim, vai sim, vai sim. Ah, não, nunca vi, nunca vi. Você nunca vi. Nunca vi. Eu já vi. Sério, eu não quis nada saber. Direto? Pois me contes. É igual o Chimbinha, né? Caso Mampoata aqui tá assolando. A gente é um cramuleão. É mesmo? Senhoras e senhores, batemos um papo aqui com a DJ Gaeza. No avidazo. Gaeza, gente. O Instagram dela é arroba DJ Gaeza, com dois Z no final. Ali, ó. Tá lá na plataforma 360. Ai, que chique. É isso aí. Gaeza, obrigado aqui por vir aqui bater um papo com a gente. Muito obrigado, viu? Contar aí os bastidores do Sofó, da Night. Você tá falando mal da R&D. Não, não estamos falando mal. Não, é real, né? Nossa. Se tem mais coisa ruim do que boa pra falar, já não é maluco pra nós. Que classe unida é a classe de DJs. Nossa, eu tô encantado. Ai, ai. E olha só, você é residente lá no Bartô, você tem algumas datas fixas, além de lá? É que esse mês tem... Esse mês já tem datas marcadas. Passagem. Fala aí sua agenda pra galera. No Bartô, esse mês, eu vou estar... Deixa eu ver aqui. Dia 22 e dia 28. Porque esse mês eu vou tocar bastante fora também. Essa semana eu vou estar em Porto Murtinho. Porto Murtinho. Porto Murtinho. Olha aí. Ah, Campo Grandeza com dificuldade de puxar o R. Fala, o Porto Murtinho. Porto Murtinho. Ah, tá vendo como a sotaque era mentira na novela? Ô, Vini. Oi. Eu vou estar no Bartô também essa semana aí, sábado. É, mas tá o quê? Bebendo? Não, vou assando espetinho lá na porta. Ai, dá dinheiro, hein? Eu como... É o lanche lá da frente, terminou. Tá caro o espirito, né, gente? Tá caro o espirito, não tá? É o aguinho, hein? Vou fazer, né? É carne de búfala. Nossa. Senhoras e senhores, valeu. Obrigado aí por estar aqui com a gente. Valeu, Gaesa. Valeu, viu, mano? Até uma próxima. Sprinkie. 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 Sprinkie.